Olá pessoal, Vinicius Fernandes aqui, o Noventista Mais um vídeo de envios, olha que beleza Pra fechar uma semana Começando, vamos falar de uma ordem meio aleatória hoje Vou pegar aqui, nesse aqui É o Romon de Digimon 02 Pro Ifedolapo, acho que é assim, não sei se é assim que pronuncie Mas não é a primeira vez que eu mando pra ele Eu lembro de ter falado esse nome antes, acho que é a segunda vez Ele é de Itaquaquecetuba, São Paulo Aí olha só o que ele faz Ele já vende um desse lacrado, né Esse aqui tá aberto e tá com um probleminha aqui, né Se encaixa aqui, como tá anunciado lá Mas vamos ver como é que ele vai funcionar aqui Porque ele é de Itaquaquecetuba, né Vamos ver como é que vai ser esse funcionamento Dessa maneira que ele tá aqui Normalmente, se aqui tivesse aqui, o que é que ele faz? Ele chega aqui, ele anda um pouquinho e abre Aí sai o Romon de dentro, ó Olha que bonitinho Ele continua andando Então, é esse aqui Mas ele não quer parar de andar, não E vamos pro próximo item aqui Ó Outro boneco verde, né Esse aqui é o Marte de Cybercops Para Mariano de São Paulo Olha só, esse aqui é da Tacara de 88, ó Ótimo estado de conservação Bonito Aí, ó Agora o próximo aqui, ó Falando de forma aleatória Vou pular pra esse aqui agora Temos um item aqui dos Power Rangers Na coleção Lightning Collection Metallica, Translúcida, Porpurenada E essa é uma Ranger Que foi uma outra atriz aí Que não é a mesma atriz da Kimberly Que é uma loura Olha só E essa foi uma encomenda Que eu trouxe lá dos Estados Unidos Pro Ebert Do Rio de Janeiro Agora Vamos falar de Múmias Vivas É um boneco lacrado dos anos 90 Aqui É o Wrath Wizard Wrath Da Kenner, né Já comprada pela Hasbro De 1997 Que tá toda a coleção Isso também é o Encomendei dos Estados Unidos Pros irmãos Renan e Jean Eles são gêmeos E falam igualzinho Eu não sei nunca Quando eu tô falando com um E quando eu tô falando com o outro Quando os dois tão falando juntos Parece que um é eco do outro, né Então é esse boneco aí bonito Quem quiser outros Tem na minha lojinha Esse aqui não tinha Por isso foi encomendado dos Estados Unidos Mas tem outros assim lá atrás E aqui, ó Teve Power Rangers Tem He-Man, né Tem que ter, né Tem que ter as duas coisas Esse aqui é um boneco Night Stalker, né Que é o cavalo negro Com o rabo customesado Que eu fiz Adesivos de reposição também Que eu coloquei E tem mais dois bonecos aqui Ó, são três Que eu tô mandando pra Brasília Pro Vitor Tá sempre comprando comigo Fazendo lotes Sempre pegando no Pix Pra ter os 10% de desconto, né Então aqui, ó Tem o Mandíbula Quase completo dos anos 80 E o Battle Armor Skeletor Esqueleto Battle Armor Ó, vou rodar aqui Deixa eu rodar na mão aqui Pronto, consegui Aí ele toma um golpe Aí roda aqui Ó Aí Porque tem que dar uma batidinha E tá muito bonito esse boneco aí Valeu mais uma vez, Vitor Eu sei que essa não é a última vez Toda semana quase ele tá pegando alguma coisa E pra fechar aqui, ó Esses filmezinhos Do He-Man E da Xirra He-Man e Xirra Isso aqui é pra ser usado Num equipamento Que ele faz a projeção, né E eu tô mandando Pro Rodrigo De São João Batista Santa Catarina Mais uma vez Eu trago muita coisa importada Pra ele Dos Estados Unidos Mais uma vez Chegar nesses itens Eu vou mostrar mais ou menos Um pouquinho como é que é Eu vou apagar a luz aqui A gente bota aqui na parede branca Que joga uma luz Ó Olha as imagens na parede, ó Isso aqui fica rodando Então tem umas imagens Aqui de He-Man, né Vocês não vão ver muito bem agora Porque não estamos usando Equipamento apropriado É um celular Com a lanterna E a parede aqui É branca Mas Não é Assim fica mais nítido Quando mostra mais de perto Não é o melhor possível A se fazer Mas só pra vocês terem uma ideia Então pessoal Esses são os envios Muito obrigado aí A todos que compraram A todos que assistiram O vídeo Se inscreve Comenta Compartilha Olha a lojinha na descrição 10% de desconto Direto comigo Manda direct No Instagram Fala comigo no Whatsapp Tá tudo na descrição aí Beleza E fazendo lotes Bem grandes Você pode ter mais desconto ainda Valeu Até o próximo vídeo Abraço